Acho que o pai dela nem sabe O que faz essa menina se revela de verdade Quando toca essa ela empina Ela empina quando toca essa ela empina E dança com copão na mão Desce na ponta do pé Olha pra mim, faz carão Já sei bem o que ela quer Joga peitinho e bundão Grafa videozinho, né? Em casa é o nenenzão No baile vira o lê E dança com copão na mão Desce na ponta do pé Olha pra mim, faz carão Já sei bem o que ela quer Joga peitinho e bundão Grafa videozinho, né? Em casa é o nenenzão No baile vira o lê Ela ficou de quatro Pediu, pediu Tapa na bunda pra cobertar Vai! Ela falou machuca, machuca, machuca Ela falou machuca, machuca Vai pegar a nuca Machuca, machuca, machuca Ela falou machuca, machuca Machuca, machuca Achou que o pai dela nem sabe O que faz essa menina Se revela de verdade Quando toca essa ela empina Pode pegar a nuca Ela empina quando toca essa ela empina E dança com copão na mão Desce na ponta do pé Olha pra mim, faz carão Já sei bem o que ela quer Joga peitinho e bundão Grafa videozinho, né? Em casa é o nenenzão No baile vira o lê E dança com copão na mão Desce na ponta do pé Olha pra mim, faz carão Já sei bem o que ela quer Joga peitinho e bundão Grafa videozinho, né? Em casa é o nenenzão No baile vira o lê Ela ficou de 4, pediu, pediu Tapa na bunda Pra cobertar, vai Ela falou machuca, machuca Machuca, machuca Ela falou machuca, machuca Vai pegar a nuca Machuca, machuca, machuca Ela falou machuca, machuca Machuca, machuca Entendeu? Vem num beat que o Lucas fez Vai, putaria Putareazinha Putaria, putaria 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 Obrigado.